O caso foi em Pereira Barreto e imagens de câmera de monitoramento registraram a cena. A câmera de segurança mostra o homem sentado em uma cadeira na calçada do comércio. Em seguida, o idoso pega o animal pelo rabo e bate o gato contra o chão por três vezes. A polícia foi chamada e encontrou o animal já morto no local. O idoso estava embriagado. Ele foi preso em flagrante. A pena pode chegar a seis anos e meio, já que a agressão causou a morte do animal. A gente até borrou essa cena em respeito a você que está aí de casa, porque realmente é uma cena muito forte e revoltante. Esse idoso passou por audiência de custódia e foi liberado no fim da tarde.